Vou te beijar, eu vou gostar, sem gostar Pega o caminho ao lado, calma Quem mandou você olhar? E quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu corpo muito bem? Chega na pesquisa, mano, vai de jeito Quem mandou você olhar? Quem mandou você linda desse jeito?